Um ator da melhor qualidade, galã de muitas novelas, André de Mauro visitou Gente Carioca. Conversar com amigos e talentosos atores é bom, é fácil, bom e é útil ao telespectador. Eu estou aqui com o André de Mauro que está nos visitando hoje aqui no Gente Carioca e é um prazer recebê-lo aqui depois de tantos anos, não temos nos visto, né? Cada um segue um caminho. André de Mauro. E o professor André de Mauro, que história é essa? É, então, em primeiro lugar, parabéns pelo programa Gente Carioca, muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. Então, Rés, que é assim, desde o início da minha carreira como ator, né? Que é uma profissão, não é muito fácil, a gente tem que se virar. Às vezes, nem sempre a gente está, não é uma, enfim, não é um trabalho fácil de se manter o tempo inteiro. Então, desde o início, eu sempre dei aulas, né? Além do meu trabalho como ator em televisão, cinema, teatro, eu sempre complementei com aulas e com o tempo isso foi se tornando uma rotina também, né? Nesses anos todos, eu fiz muita coisa nesse sentido, inclusive a criação da Faculdade de Cinema da Estácio de Sá. Foi o primeiro curso superior de cinema da cidade do Rio de Janeiro. Então, cada vez eu entrei mais nessa área acadêmica, trabalhei lá durante 10 anos. Foi maravilhoso. Nós temos mais de 2 mil alunos, desde que eu saí de lá eu sempre brinco. Todos os trabalhos que eu faço como ator, eu tenho sempre um ex-aluno meu nos trabalhos, seja nas novelas, seja no teatro, nos filmes, tem sempre um ator fazendo câmera, outro fazendo fotografia. Então, além de tudo, essa coisa do professor é muito agradável, é muito, compensa muito, né? E agora a gente está com um projeto novo, é uma novidade. Hoje nós estamos com a plataforma de ensino à distância, o workshopvirtual.com. A ideia dessa plataforma é justamente a troca de conhecimento, né? Mas é a gente começar a experimentar cursos livres na área de cinema, TV, teatro e novas mídias à distância. Como você já existe aí, cursos de inglês à distância. Tem muitos cursos na internet para você fazer concurso, né? Concurso público e tal. Então, nós estamos entrando aí com essa novidade que é para a nossa área, né? Na área artística, na área do teatro, do ator, da interpretação. Então, estamos desenvolvendo ferramentas nesse site para interação, né? Porque, ah, como é que você vai fazer, André, para dar aula para um ator via internet? O professor vai propor exercício e aí? Pois é. Ele tem que obedecer ali, né? Exatamente. Então, aí nós estamos desenvolvendo ferramentas, né? É da mesma forma que esses cursos são dados. Na verdade, ele é a distância, mas ele diminui a distância, né? Essa é a verdade. Então, os alunos vão poder gravar vídeos com as cenas. A gente vai mandar texto. Eles gravam o vídeo, mandam para a gente. Hoje em dia, o vídeo é uma coisa fácil, né? Antigamente, para você gravar um vídeo, você tinha que ter uma super câmera, um equipamento, era caríssimo. Hoje em dia, todo mundo tem, já no celular, uma câmera de vídeo. Então, quer dizer, facilitou muito essa interatividade, né? A internet cada vez mais rápida. Então, existem exercícios, claro, que tem toda a parte teórica também, né? Os primeiros cursos, inclusive, são mais na linha teórica, mais preparatórios. E, a partir daí, nós vamos ter cursos de interpretação para cinema e TV, tudo isso, usando essa tecnologia. Quer dizer, vamos mandar cenas, o aluno vai gravar cenas, depois vamos, existem fóruns para ter uma interação também entre os próprios alunos e o professor. E nós estamos tentando aproximar ao máximo esse ambiente virtual do ambiente real. Então, nas próprias aulas, sempre são convidados alunos que participam, fazendo perguntas. Depois também vamos fazer uma interação com os alunos via Skype, para poder ter um papo direto com o professor. via fórum, vídeo, enfim, é uma série de ferramentas em que a gente está, aos poucos, desenvolvendo, né? Uma pergunta, vai ter uma equipe online o dia todo, se esperando, não? Sim, sim, sim. Nós vamos ter uma equipe 24 horas trabalhando no site, de técnicos especialistas, né? Esse projeto é uma joint venture de três empresas, né? No caso a minha, a de Mauro Cultura e Arte, a Cinemauro, que é uma produtora também, que está no mercado já há muito tempo aí, fazendo vários programas para a NET, né? Eles têm mais de dez programas, multishows, ENT e tal. E a Informática Technologies, que é do Nando Gomes, também, que está entrando nessa área da parte, toda essa parte de internet, de plataforma, que não é fácil. A gente está trabalhando muito, já estamos nisso há alguns meses, e o projeto foi lançado essa semana. O primeiro curso foi lançado essa semana, que é o Preparação de Ator 1, que eu estou dando aula. Então, é um projeto que está no início, a gente chama ainda de fase alfa do projeto. Tem um grupo mais fechado de professores e alunos. Mas a gente está bem empolgado, assim. O retorno tem sido bem interessante. E é uma ideia interessante. Terão outros professores também, né? Sim, terão. Citar aulas, que a plateia gosta de saber. Sim, terão outros professores, cursos específicos, né? O Daniel Barcelos já está preparando um curso que, para mim, é um dos mais interessantes, que é um curso preparatório para o ator, para comercial de TV, e para preparar ele para testes, né? Que é uma das coisas mais importantes para o ator. O ator iniciante, às vezes, não sabe como se comportar num teste. E o Daniel está preparando um curso muito interessante sobre isso. Tem curso de edição com o Federico Bardini, que é um super editor argentino que está aqui no Brasil. Tem curso de roteiro com o Eliseu Evaldo também, que era professor da Gama Filho, diretor de cinema. Tem vários, enfim. Nós estamos com uma lista lá já de mais ou menos uns 20 professores, já na lista ali para começarem a dar aula. E André de Mauro como ator, né? Está numa reprise, eu soube. Isso, é. Estou lá, né? Na Record agora eles começaram a fazer reprise de novela também, então entrou o Prova de Amor. E foi uma das primeiras novelas que eu fiz lá na Record. Na verdade, foi a primeira novela produzida no Rec 9, né? Então eu faço um personagem lá, um repórter, que é bem legal, bom forte. E estou com o projeto do filme, que foi ontem mesmo, nós fechamos, que vai ser feito no Norte, Natal, Amsterdã. E um filme bacana de época, um personagem bem interessante. Semana que vem eu estou indo para lá para filmar. e participei de um curta-metragem também, agora há pouco. Então estamos aí. Obrigado, André. Nosso programa dá sorte para todos os novos empreendimentos. Jovens cantores vêm aqui também. Eu e Cida Moraes sempre recebemos gente já consagrada e gente começando algum projeto, que é o seu caso. E você é gente carioca. Obrigado pela presença. Obrigado você, Fernando. E mais uma vez, parabéns pelo programa. Muito legal. É isso aí. Diretamente de Ipanema, nessa tarde lindíssima, Recebo Cultura, Fernando Resch, uma inovação. Não tem na praça. Se comunique com o André de Mauro, você vai ficar feliz.